Fim do mistério, o retorno de Mike Tyson aos ringues será no dia 12 de setembro, contra outro ex-campeão mundial de boxe, Roy Jones Jr. Eles farão uma luta-exibição na Califórnia, sem plateia e com previsão de 8 rounds de 3 minutos cada. Só pra deixar claro, o termo luta-exibição é pra designar um evento que não é exatamente uma luta profissional de boxe completa. Até pela idade, Tyson tem 54 anos, Jones 51, a duração será mais curta, devem mexer também nas luvas e de repente até nas regras. Pra ilustrar, seria mais ou menos como se tivesse saído do papel a Liga das Lendas no MMA. E aí faz 3 rounds de 3 minutos, tira a cotovelada e etc. Luta-exibição não é como um jogo-exibição no tênis, eles não vão fazer uma sombrinha, uma movimentação, zoar, dar um abraço, recolher a grana e meter o pé. Eles vão competir, caras desse patamar nem se prestariam ao faz de contas. O público também ficaria irado, porque se tem Mike Tyson, tem que ter sangue. Floyd Mayweather, por exemplo, no final de 2018 fez uma luta-exibição com o striker japonês Tenshin Nazukawa e nocauteou o menino no primeiro round. No dia 26 de maio, lancei um texto lá no meu blog, na ESPN Brasil, falando porque era assim possível que um lutador de MMA acabasse no corner oposto de Tyson. É simples, custo-benefício. Tito Ortiz, Vanderlei Silva, Kent Shamrock, Andrei Arlovski, entre outros nomes ventilados, cobrariam menos do que Vander Holyfield e o próprio Roy Jones Jr. e de quebra ativariam um público que não é exatamente o mesmo do boxe. Em tempos de pandemia e considerando que Tyson, o lado A da negociação, não luta há 15 anos e não faz sparring há mais de 10, era uma solução. Mas não, o mundo do MMA ficou parcialmente fora dessa. E vou explicar daqui a pouco porque não ficou totalmente de fora. Mas voltando aqui, vocês sabem muito bem que não sou fã número 1 de lutas entre aposentados com mais de 50 anos. Mas pulando essa parte, Tyson vs Jones Jr. pelo menos é justo, faz sentido. Eles têm idades, currículos e tamanhos compatíveis. E o principal, são do mesmo ramo. Não é discrepância de um lutador de MMA indo servir de cordeiro sacrificial em outra modalidade. O Homem de Ferro estreou em 1985 e fez 59 lutas profissionais. Já o Super-Homem, ou Capitão Gancho, como queiram, fez 79 lutas profissionais e estreou em 1989. Eles são contemporâneos. É bem verdade que Jones Jr. é mais leve. Chegou até a lutar com o peso pesado, mas fez carreira, se destacou como meio pesado e cruzador, que no boxe é até 79 e 91 quilos. Tyson, sem dúvida, é mais pesado e poderoso. Mas em contrapartida, Jones é aquele bailarino, o rei da movimentação, o Dominic Cruz deles. Ele tem até frame maior do que o Tyson, 1,80 de altura e 1,88 de envergadura. O Tyson tem 1,78 de altura e 1,80 de envergadura. Trazendo pra nossa realidade do MMA, em comparação grosseira, seria mais ou menos como um Fedor Emelianenko, de 54 anos, desafiando um Chuck Liddell, de 51. E pra quem não lembra, Roy Jones Jr. é o grande ídolo de Anderson Silva no boxe. O Spider, por muitos anos, perseguiu essa luta sem sucesso. Ah, em falando sobre MMA, o treinador principal do Tyson, aquele que estará no seu córner, será mesmo o brasileiro Rafael Cordeiro. Duas vezes o melhor treinador do mundo de MMA, forjado na chutebox de Curitiba, e um dos principais responsáveis pela trocação de Maurício Chogun, Wanderlei Silva, Fabrício Verdum, Rafael dos Anjos e companhia. Bom, passando pro encaixe técnico, é óbvio que o resultado final terá grande influência da integridade física e da quilometragem que cada um acumulou até hoje. Simples assim, quem estiver mais inteiro leva grande vantagem. E notem que 15 segundos de potência no Instagram e 24 minutos de performance no ringue são coisas bem distintas. E pra analisar melhor esse casamento entre campeões, trago um especialista no assunto, meu amigo Eduardo Orrata, comentarista de boxe na ESPN Brasil. É com você, Orrata. Fala, Renato e pessoal que acompanha o sexto round. Eu tô aqui então pra falar hoje sobre Tyson vs Roy Jones Jr. Não é segredo nenhum que o maior atributo, o principal atributo do Tyson é a pegada. Mas e o Roy Jones? As principais características dele são a técnica, o reflexo e a velocidade. Esses atributos fizeram do Roy Jones Jr. campeão mundial dos pesos pesados, lá atrás. Mas tem uma coisa, ele foi campeão dos pesados contra um rival escolhido a dedo, contra o John Ruiz, que era um dos pesos pesados mais limitados da época. De toda forma, isso gerou uma discussão na época, se o que aconteceria se o Roy Jones Jr. enfrentasse o Mike Tyson. Todo mundo sabe que um grande, grande homem sempre vai bater um pequeno, grande homem. Só que o que se começou a discutir na época, era se era possível um extraordinário pequeno homem bater um grande, grande homem. No caso, Roy Jones Jr. e Mike Tyson. Cabia mesmo essa discussão pelo seguinte, o Roy Jones Jr. na época só tinha perdido uma luta por desqualificação, porque havia atingido um rival que estava caído. Fora isso, ele vencia de forma incrível suas lutas, inclusive colocando a mão pra trás das costas. Só que aconteceu uma coisa depois disso. Ele sofreu, começou a sofrer derrotas. E as cinco derrotas por nocaute, inclusive, foram nocautes brutais. Nocautes feios mesmo, aqueles que você imagina que deixam até sequela depois que o adversário termina a carreira, né? E tem uma má notícia, então, pro Roy Jones Jr. Porque a última coisa que um boxeador perde é a pegada. E a primeira coisa que ele perde é justamente a velocidade e os reflexos, que são a marca registrada do Roy Jones. O que vai acontecer se o Tyson e o Roy Jones partirem com tudo pra valer mesmo? Anos atrás, eu acreditava que o Tyson venceria por nocaute, por um nocaute decisivo, inclusive. E de lá pra cá, nada, nada aconteceu pra me fazer mudar de ideia. Então é isso, Tyson por nocaute sobre Roy Jones. Até a próxima! E aí, vocês concordam com o ponto de vista do Orrata? Vocês acham que dá Tyson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Habib no Magomedov, a situação do campeão peso leve do Ultimate. Tem gente apostando que ele não volta mais. É só clicar no link aqui do lado pra conferir. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima!